Mas eu tenho um recado importante pra você aqui que nos acompanha. Antes, o Pilhado. O Pilhado está pedindo passagem lá de Doha, no Catar. Pedro, eu tô até meio ofegante aqui porque eu tava correndo, né? Eu vi o pai do Neymar passando aqui. O pai do Neymar passou, eu até saí aqui do quadro, saí correndo, porque tava o pai, a irmã, tava a família inteira. Perguntei pra ele, já tem informação? Aí ele, cara, não é o momento ideal de falar, a gente não pode falar ainda sobre a situação. Agora, tudo indica que amanhã já deve acordar bem desinchado e as coisas devem continuar tranquilas. Então, se o pai do Neymar saiu de uma forma até meio tranquila, eu encontrei a família inteira, desculpa, eu tava correndo e aí eu voltei correndo, encontrei com ele aqui, com o seu Neymar, perguntei se ele queria falar com a gente, ele falou que não, que ele não iria falar nesse momento agora. depois que aconteceu com o filho, mas que ele tá tranquilo, bota nas mãos de Deus, mas que provavelmente já vai acordar amanhã bem desinchado e ele vai seguir tranquilamente na Copa do Mundo. Então, se o Tite mostrou confiança e agora o pai do Neymar mostrou confiança, eu acho que deve ser uma situação bem tranquila. Então, olha aí, ó. Brasília, Brasília, uê, uê, uê. Brasília, Brasília, Brasília. Angéria. Brasília, Brasília. Thank you. Olha aí, ó. Olha aí. Eles falando do Ronaldo, eles falando do Ronaldo e um bafo de cigarro, meu amigo, que eu não vou te enganar, não. É um bafo de cigarro na minha cara que, meu Deus do céu. Agora, essa situação é muito importante a gente falar. Falamos com o pai do Neymar agora e ele mostrou uma certa tranquilidade. Deu a entender que ele tem otimismo, que amanhã já amanheça bem desinchado e o Neymar continue tranquilamente na Copa do Mundo. Então, desculpa interromper, eu fiz aqui na correria, mas, como diz o Vamp, aqui é canal de informação, eu dei aquele pique que eu vi ali de longe e a gente traz aí essa posição. Ele não quis falar, mas eu vi uma certa tranquilidade no pai do Neymar, que, claro, já deve ter falado com o departamento médico da seleção brasileira. Pilhado com informação importante, é um bom sinal. Pilhado conversando com o pai do Neymar, a família do jogador, logo após a vitória da seleção brasileira por 2x0, vitória do Brasil. O Neymar, a gente está com essa expectativa do que pode ter acontecido com o tornozelo dele. Eu fico torcendo para que dê tudo certo, porque a gente já disse aqui várias vezes no microfone da Jovem Pan que o Neymar talvez não tenha dado sorte na geração dele, né? Porque se no passado o Romário tinha o Bebeto do lado, tinha o Jorginho na lateral direita, o Leonardo na lateral esquerda, se o Ronaldo tinha o Rivaldo e tinha o Ronaldinho Gaúcho, o Neymar durante muito tempo foi uma andorinha só. E a gente sabe que andorinha só não faz verão. E agora, com esse protagonismo dos homens cheios de frente, especialmente do Vini Júnior, acho que o Rafinha também teve uma atuação bem acanhada, algumas oportunidades que ele não pôde aproveitar, mas acho que hoje ele consegue olhar para o lado e falar assim, Puxa, não é o meu dia, estou bem marcado, não estou conseguindo me desvelhar dos adversários. Vou tocar para o Vini Júnior. Para mim, depois do Richardson, o grande nome da seleção brasileira, foi justamente o Vinícius Júnior ao lado do dia. O conjunto como um todo me agradou. Agora, informação importante aqui nesse Canelada, nós temos dois vídeos sobre o Neymar, o Neymar passando na Zona Mista, até passando aqui os créditos para dois perfis no Twitter, Seleção Info, e o outro perfil é de um jornalista. Tem um jornalista que publicou esse vídeo, que a gente vai reproduzir agora no Canelada da Jovem Pan para você. o Salva Garcia do Diário AS e também para o perfil Seleção Info. Eles que publicaram esses vídeos do Neymar passando pela Zona Mista logo após Brasil 2, Sérvia 0. Então, os créditos aqui para o Salva Garcia do Diário AS da Espanha e para o perfil Seleção Info. Está aí o Neymar passando pela Zona Mista, Bruno, Vampeta, Flávio e Piper. Acho que está tudo assim, ele vai aí. Se for necessário, vai fazer exame, vai ver, vai acompanhar a evolução, mas parece que está tudo bem. Claro, tem uma pancada, um inchaço. Aí o Departamento Médico da Seleção vai cuidar, vai observar, mas não parece nada grave, não. Parece que está bem dentro do possível, com o tornozelo inchado ali. E aí, Vamp, Flávio, Piperno? Fazer o tratamento. Fazer o tratamento. Para mim, não é trauma de jogo mesmo, tanto ele como o Danilo. e acho que para a segunda-feira está tranquilo para lá. Piperno? Ah, também concordo com o Vampeta. Se tiver 1% de risco, que seja poupado lá contra a Suíça. Enfim, o Brasil tem time para ganhar da Suíça com titulares ou reservas, tranquilo. Pilhado, muito obrigado e a gente conta com você amanhã no bate-pronto especial da Jovem Pan, Pilhado. Estamos juntos, Pedrinho. Aqui não tem papo ruim. Aqui a gente vai trabalhar o tempo todo. Já está bem tarde aqui. Nesse momento, são quase 2 da manhã. 1h45 da manhã e a gente vai sair do estádio. Então, eu tenho que sair até pelo transporte aqui. Já estão até fechando a área aqui do estádio. Mas que bom. O Brasil estreando com vitória. 2 gols do Pombo e que o Neymar se recupere o mais rápido possível. Eu sou a favor de poupar no próximo jogo. Poupa o cara e guarda ele para chegar voando nas oitavas de final. Porque o Brasil já passou. Ganhou o jogo mais difícil, vai ganhar de camarões. Se arrancar um empatezinho com a Suíça, já está ótimo sem o Neymar. Então, boa noite aí para todo mundo. Boa noite, velho Vamp, Flávio Prado, Bruno Prado, Piperno. Tamo junto e amanhã a gente está de volta aqui no Bate Pronto.